oi 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 o Tem bastante coisa. Bom, galera, então, vamos lá, tá? Saiu bastante coisinha aí sobre os Full Bringers, né? Então, o que a gente já sabe, né, pra quem ainda não viu, é que vai tá rolando aí o novo Double Chance, que é o Double Chance com os três Full Bringers aí no remake, né, refeitos. Então, Iruka, Kugo e Tsukishima chegando no dia 31 desse mês aqui, né? As quatro horas aí. Ou seja, galera, na live japonesa a gente já viu o gameplay e algumas informações que eu peguei aqui, até com outros youtubers, né? Eu não sei se tá tudo certo. Se tiver depois, quando os personagens saírem, vocês me corrijam, tá? Então, vamos conhecendo um por um. Começando até antes de falar exatamente dos três Full Bringers, nós temos também uma nova personagem de Medal, né, galera? Que é aquela mulherzinha lá, chefe do Ishiro da saga Full Bringers, né? Então, ela vem aí verdinha, né, e tem 16 de DT, cara. Pelo que eu li ali, ela tem DT, então personagem de Medal verde com DT. Segundo personagem de Medal com DT, né? Achei meio estranho, mas tudo bem, né? Mais um pra lista aí. E é claro que vai chegar também vários outros eventinhos aí, né, enfim. Mas vamos direto ao que interessa, que é gameplay dos personagens e, é claro, os status deles, tá, galera? Então, vamos começar aqui com a Hiruka, tá? Então, a Hiruka, como vocês estão vendo aí no print que eu tirei da live, a Hiruka é bem forte, né, galera? Então, ela é voltada. Eu errei, né? Eu achava que ela ia ser pra NAD, mas na verdade ela é SAR, tá, galera? Strong Attack Recharge, pelo que a galera comentou. Então, ela tem o Killer de Arrancar, é SAR e tem Frenzy, tá? Então, a Hiruka, assim, ela é bem parecida com a Hiruka antiga, né, que tinha lá. Ela tem, além do Frenzy e ser SAR, ela também tem uma skill de buff, tá, galera? Então, a Hiruka tem essa skillzinha aí pra melhorar um pouco o Char. E é claro, ela tem o Iken, né, em todas as skills especial dela, tá? Mas, vamos lá pro personagem que eu achei mais bonito de todos, que é o Kugo, galera, exatamente. Grande Kugo aí. Meu, achei que as Strong dele ficaram muito bonitas, mas vamos lá. O Kugo, ele tem o Killer também de Arrancar, né? Eu acho, não sei se eu estiver errado depois, galera. Não se preocupem muito, mas Killer de Arrancar, ele vem com SAD 20, tá? Também tem Frenzy, e até então ele tem Paralyze e Munit, né? Não toma Paralyze. Porém, o Kugo não veio equipado exatamente com muitas coisas boas, mas, cara, ele é muito legal jogando, galera. Então, vamos dar uma olhadinha no Kugo. Porque o Kugo bate com o golpe básico de longe, bate muito rápido. E, além de tudo, as Strong dele tem uma área muito boa e sai muito rápido. Nossa, o Kugo eu achei bom demais, galera. Sério, achei o Kugo muito da hora. Assim, é um personagem, né, aí que, pelo jeito, é um personagem muito bom e ainda é verde, né? A cor, eu não sei se exatamente eu queria um personagem desse tipo aí, dessa cor também. Mais um verde, né? Acho que tem muito verde aí. Tá meio saturado de verde, mas fazer o que tá bom. E o Kugo é basicamente isso daí, tá? Já o grande Tsukishima, galera, é o personagem que eu achei aí mais interessante dos três, tá? Ele já chega a ser no Mind, então, cara, é laranja, cara. Uma cor ótima, ótima mesmo. O killer dele, galera, que eu fiquei na dúvida se é isso mesmo, mas parece que o killer do Tsukishima é no Affiliation. Será que é mesmo? Eu não sei. Parece que o killer dele é no Affiliation, tá? Ele vem também com DT16, olha aí. Então, mais um Mind com DT. Isso é bom, isso é muito bom, porque dá pra ver que o Tsukishima tá vindo bem equipado aí. É claro que ele também tem friends, né, porque o SP dele é bem elevado. E ele vem com Confusion Immunity, galera, ou seja, ele não toma Confusion. Ok, mas só isso, Zig, não. Galera, como eu tinha dito, né, até na live de ontem, Tsukishima vem equipado com Confusion. Então, ele aplica também Confusão em basicamente tudo que ele faz e, como eu tinha comentado, o Confusion mudou a forma de agir quando você tomar Confusion. Então, quando você tomar ou aplicar o Confusão em alguém, a Confusão vai dar dano, né? Parece que você vai fazer o cara se dar dano e dar dano em aliados. É uma maluquice aí. Eu quero ver como é que vai ficar em ação. Mas o Confusão mudou e parece que tá top. Então, Tsukishima é o personagem mais interessante dos três que eu, pelo menos, achei, né, galera? E o mais louco é aí, ó. Na gameplay dele, né? Cara, olha ele batendo. É muito da hora. Esse NAD dele é muito louco. Então, ele tem um NAD que ele meio que dá uma avançada, meio que uma teleportada doida ali. É muito louco ele batendo com o NAD. E o mais legal é que ele também tem essas Strongs muito boas, né? Então, eu acho que o Tsukishima veio bem interessante mesmo. O personagem Mind aí que vai ser muito bom. Porém, achei o Killer meio bugado. Se o Killer for realmente no Affiliation, né? Não sei, né? Vai ser meio esquisito. Mas, enfim, galera. Esses daí são um pouco das informações que eu consegui aí da live, né? Da Calabi japonesa. E essas informações foi até do que a galera tava escrevendo. E do que eu entendi ali dos japoneses falando. Eu acho que é mais ou menos isso daí. Então, se tiver alguma coisa errada, quando for lançada a gente vai ter a real informação certinho. Mas, eu acho que não deve fugir muito disso daí, não. E, sinceramente, eu até gostei, galera. Pra ser bem sincero, o Kugo eu achei muito bonito jogando. Porém, ele é verde. Então, eu não queria pela cor. Já o Tsukishima, pela cor e por tudo que ele tem, eu achei muito bom. Então, eu acho que eu vou acabar sumonando nesse Double Chance aí, galera. Pelo menos uns 500 Orbs na minha conta 2 aí. E vendo o que vai dar, né? Se a galera começar a falar muito bem desses personagens, vai que eu jogue até na minha conta 1. Quem sabe, né, galera? Mas, esse aqui é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessas informações. Daí, você pode pensar agora. Será que eu gasto? Será que eu não gasto? Vai de você, né, galera? Mas, logo mais, o Gacha tá aí. Então, sexta-feira, já vão se preparando. Quem quiser, vai poder pegar Fullbringers. Que eu acho que são os Fullbringers mais queridos aí do game, né, galera? Então, a gente se vê, com certeza, nos próximos vídeos. Não esquece de compartilhar o vídeo e deixar o seu like pra ajudar o Zigão. E é nóis, galera! Fui! E aí? Qual dos três vocês gostaram mais?